Estamos iniciando aqui as obras de duplicação da Fábio Prado, uma obra que está sendo financiada pelo Finisa. Ela tem início aqui, bem em frente à antiga tribuna do povo, onde é a duplicação, e segue até a rotatória do aeroporto. É uma obra de grande impacto aqui para a região norte, de mobilidade urbana, duplicação da avenida com duas pistas, iluminação, passeio público, que vai ajudar muito aqui o vetor de expansão da cidade. Legenda Adriana Zanotto